E aí galera, tudo bem com vocês? Vambora! Vou matar esse bicho! Tchau! Ganhamos! Não é o Pablo! Ganhamos! Muito fácil a primeira! Agora a segunda é difícil! Até todo mundo! Eita! É, matei mesmo! Agora é o Jesusinho! Piu! Ai! O outro! Caiu! 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 Faltam mais um! Faltam mais um! Uuu! Meu Deus! eu vou cozin... ela, 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 não sei o que eu vou cozin... agora, agora! toma! morreu, morreu, morreu! ai, ai ai, ai ai nada, agora,iram Ghost Golf risa ai, ai aqui? é ? risa ropa! risa A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi Foi Matei Vai Ai 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 um Nossa Deus Os amarelos Meu Deus, como é que eles caem disto? Agora sim O que é que eles caem? O que é isso aqui? Acabou. Quanto a gente está já? A gente já ganhou dois dinheiros. Também vou... Nossa! Quebra! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Mata! Eu acho que falo bem! Agora é certo! Por que não está morrendo aí? Agora sim, pô! Matou! Não matou! Mira ali! Vem mira! Vem mira! É bom porque... Não! Eita! Mata aí! Tá! Eita! Eita! Como é que eu fiz? Ah! Como é que eu fiz aí? Primeira coisa, eu tenho que pegar todo o tempo para fugir. Agora eu tenho que pegar. Morre! Boa, boa! Boa! Ah é? O que mais você não tem ainda? Eu tenho que botar aqui, ó. Então eu vou fugir agora. Uhul! Agora eu tenho que pegar a peção. Vai, poção do poder! Vamos! Acabou! Eu não consigo até me nascer de quê? Opa, matei! Tchau, gente! Não consigo.